Tô vindo aqui, tá? Não terminei de ouvir só. Então, é isso que eu ia fazer. Eu ia pedir pra você isso, né? Eu ia falar pra você, Ragsson, deixa eu entrar, deixa eu entrar na sua página, deixa eu ver todo o... Esse gerenciador, tá? Por quê? Deixa eu... né? Não quero... tomara que não aconteça isso. Mas já aconteceu páginas de tá com problema na... na... calma aí. Deixa eu pensar onde que é o nome. Na recebimento, na documentação, é no... anúncio. É, páginas... página... é, vamos lá. Já aconteceu de gerenciador estar com... é... o perfil de gerenciador com problema na... conta de anúncio. E por causa deste problema da conta de anúncio ter sido grave, o perfil de gerenciador não saiu da página. Olha que loucura, velho. Que explicação, tipo assim. Eu não sei se você consegue entender, né? Mas é uma benção, parece uma porcaria, entendeu? Então... é... mais ou menos como qualquer coisa que a pessoa trabalha no setor técnico. Seja um médico, seja o que for. Ó, vamos abrir. A possibilidade... a gente tem possibilidade de ver, mas... de resolver. Porém, tudo vai depender de quando eu estiver mexendo lá, entendeu? Aí você fala assim, tá, mas você consegue provar? Sim. Se tiver com esse problema, a gente consegue ver o que que tem o problema e qual que é o problema, entendeu? Então, assim, eu espero, tá? Daqui a... quer ver, são... são 4h21. Até as 6h30 essa página tá na minha mão e o dinheiro tá na sua conta, entendeu? Porque é muito ruim quando a gente vê um problema... Ainda mais a gente que tá comprando o negócio, vê um problema e fala... Nossa, cara, tá com problema, entendeu? Pode ser então, né? Eu entro na sua página, vejo tudo certinho, tá? O gerenciador, ele pode estar em vários setores, tá? Principalmente, pode estar diretamente ligado ao Instagram. Então, vai ter que ver... a gente já inicia do Instagram, né? Inicia com a conta de recebimento, com a conta de anúncio. Se não tiver na conta de anúncio, tá no Instagram. Se não tiver no Instagram, deve estar dentro do bloco de anúncio... Do bloco das contas de anúncio, entendeu? Mas, resumindo... Tem o perfil? Tem o Lopes. 99% de chance resolvido, entendeu? Fica tranquilo.